Se o mundo fosse acabar agora Eu iria lá pra fora só pra te esperar Não precisava nem levar a mala Uma viagem sem escala pra te encontrar Pra viver um tempo que não vai passar Uma eternidade pra chamar de lar Doce lar Fica bem juntinho pra viver o amor Amor que vai eternizar em tudo que passou Não se compara ao que ainda tenho pra alcançar Cada segundo que eu passo aqui sem você Me faz querer acelerar o tempo pra poder te ver Meu coração tá precisando te encontrar Cada segundo que eu passo aqui sem você Me faz querer acelerar o tempo pra poder te ver Está contigo vale mais que respirar E nos teus braços posso descansar Pra viver um tempo que não vai passar Uma eternidade pra chamar de lar Doce lar Fica bem juntinho pra viver o amor Amor que vai eternizar em tudo que passou Não se compara Não se compara Não se compara ao que ainda tenho pra alcançar Cada segundo que eu passo aqui sem você Cada segundo que eu passo aqui sem você Me faz querer acelerar o tempo pra poder te ver Me faz querer acelerar o tempo pra poder te ver Estar contigo vale mais que respirar E nos teus braços posso descansar Descansar, 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 descansar Eu vou te ver acelerar o tempo pra poder te ver Eu quero acelerar o tempo pra poder te ver Eu quero acelerar o tempo pra poder te ver